Hei hei amigos, aqui quem fala o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos temos um jogo com um novo desafio, exatamente, no último desafio era o Buddy Toss, onde jogamos uma pessoa além do desconhecido e agora temos que jogar uma bola de basquete além das galáxias, exatamente, então se você é aquele amigo do canal e já joga esse like além da galáxia pra dar aquela força, muito obrigado se você fez isso e vamos nessa galera, esse jogo é de graça, você pode baixar no seu celular e você tem que dar o tap pra começar. Até rimou, cara, tô muito rimador, tá muito bom, então vamos lá, temos aqui esse personagem com essa barbinha, esse cabelinho e nós temos a bola de basquete, é a mesma coisa, jogou pra cima, desceu, joga de novo e o lado bom é que a gente não tem energia, então a gente consegue ficar jogando o máximo que puder, mas claro, você tem os seus upgrades onde você aumenta a sua força e daí você consegue jogar mais alto. Então meus amigos, com os upgrades que eu tenho atualmente, que não é muito, porque eu tenho como comprar, mas eu não comprei porque eu queria começar o vídeo e tentar passar o desafio, eu vou fazer aqui agora e daí eu posso fazer mais upgrades, mas daí vai ter o desafio aqui hoje, eu vou fazer meu record e vocês vão ter que passar esse record. Então vocês podem ver que é bem tranquilo, né, eu já tô aqui a 600 metros, vamos continuar jogando, ó, 690, tá pouco porque como eu não tenho muita força ainda, eu ainda não tô conseguindo jogar muito alto, mas eu vou fazer upgrade nesse caso eu não consegui jogar tão alto assim. Vai, joguei pra cima, beleza, ó, tá quase a 1000 metros, galera, será que com 1000 metros a gente já joga pra fora da terra? Tá subindo, tá subindo, jogou mais um pouquinho e temos aqui o Great, isso é bom porque daí mostra se você teve um lançamento bom, ótimo e daí quanto melhor, mais alto você vai jogar, né? Incrível, incrível, ó, a gente já conseguiu ir pra 1200 e vamos nessa, galera, sem muitos upgrades, eu acho que eu fiz bem pouco upgrade, eu já tô conseguindo me lascar. Tá, eu vou fazer os upgrades aqui, ó, como vocês podem ver, meu Speed tá level 1, meu Power tá level 1, então vou aumentar aqui meu Power, deixar o Power no 5 e Speed no 3 e vamos nessa. Vamos nessa porque, olha só, já foi pra 57, esse foi incrível, na verdade nem foi essa a intenção, né, mas ó, eu acho que eu peguei a manha do incrível aqui, galera, ó, Perfect, será que Perfect é melhor do que Incrível? Não sei, viu, tô em dúvida, mas já estamos em 500, olha a diferença com 5 de Power, já estamos chegando a 1000 e vamos nessa, Perfect, 1200, maravilha. E conforme você vai passando o seu recorde, quanto maior você jogar, mais dinheiro você vai ganhando, então toda vez que você passar do seu limite anterior, você vai ganhando dinheiro, tá vendo? Passei do meu recorde, foi pra 2000, agora que eu vi. Eita, caramba, 2600, tá chegando no avião, galera, tá chegando no avião, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, porque passou do avião ali, tem mais um outro avião, tem um avião mais alto. Vamos ver, Perfect, tá subindo, 3700, será que vai sair de órbita? Vai sair de órbita daqui a pouco, vai sair, porque tá passando o avião, é, esse não foi tão, foi bom, né, poderia ser melhor, mas foi bom. Tá, 4000, é, eu tenho que melhorar esse lançamento, porque bom não tá jogando tão alto, galera, mas estão uns 4500, ó, ah, foi bom ainda, foi bom ainda, eu quero ser melhor. 4800, vai sair de órbita, vai sair da Terra, Great, Great é melhor do que bom, beleza, 5000, galera, 5000 tá quase, já dá pra ver ali, já dá pra ver a corzinha diferente, ó, incrível, vai passar bastante. Opa, já tô começando a ver a Terra, tá começando a ver a Terra, isso é bom, Perfect, maravilha. Uh, tá chegando ali na navezinha, tá chegando ali no, no, no foguete, tá chegando ali na, na NASA já, não sei nem o que eu falo, mas ia falar do Bilu, mas não tem nada a ver. 7000, galera, tá quase passando a Terra, meu Deus do céu, é bom, não vai muito não, o bom não vai muito não, mas foi 8000. Será que eu vou começar a ver a guerra com, nossa, não sei nem o que eu tô falando, véi, o que que eu tô falando, será que eu vou ver a Terra com 10.000, galera? Tá quase, 9.000 já começou a ficar um pouquinho melhor a cor da Terra ali. Bom, eu não quero acertar bom, eu quero incrível, eu quero incrível. Beleza, galera, tá começando a ficar nítido a Terra ali, hein, tá começando a sair da Terra. É estranho, né, porque se eu jogo uma bola de basquete, ela não deveria voltar, ela deveria continuar subindo, né, passou da Terra, tá em órbita, saiu, pegou ali a gravidade e xabau. Ah, mano, não é difícil o jogo, tá, galera, não é difícil o jogo, mas eu não quero acertar bom, eu quero acertar ótimo. Será que tem além da Terra? Ou será que vai até a Terra? Eita caramba, vou continuar, vamos continuar. E vamos nessa, tá subindo, continua, continua. Beleza, 12.000, galera, 12.000. Agora eu vou acertar um excelente... Meu Deus, que... Destruiu o chão. Ok. Vamos aumentar a força? Vamos aumentar a força? Velocidade também é bom. E velocidade não é tão caro. Apesar que os dois têm o mesmo valor balanceado, né, então é tranquilo. Power level 8, speed level 6. Vamos nessa, ó, já foi quase pra 100. Beleza, 195 agora. E vamos nessa. De início, é fácil você acertar uma pontuação perfeita, boa, excelente, incrível. E vamos nessa, ó. 1.000. Eu acho que a gente vai chegar lá em cima tranquilamente, porque como eu aumentei meu power muito bom, galera, eu acho que vai ser tranquilo. Bom, vamos nessa. 2.401 quebrado. Se eu ficar apertando na tela, eu acerto bom. Se eu apertar no momento que tá caindo, eu acerto um perfect, tá vendo? Então, tem como você ficar apertando na tela pra você acertar mais fácil. Só que daí a chance de você não acertar um perfect, né, não é tão bom como você apertar ali e poncha a blau e chevei a blau, né, mano? Ó, lasquei de novo, véi. Tá, dessa vez eu não vou continuar, não. Dessa vez aqui eu vou tentar na raça mesmo. Vai ser tipo assim, perdeu, começa de novo. É o desafio aqui hoje, hein. Sem continuar. Continuei só uma vez e não deu muito certo, porque eu não consegui segurar, porque ele tava muito forte. Talvez, por conta de tá muito forte na queda, ele não consegue segurar, talvez por causa da força, ou será que não tem nada a ver? Acho que não, né? Não deve ter essa física assim nesse game. Mas o jogo ainda tá em desenvolvimento, galera. É um jogo que foi lançado há pouco tempo e vai ter muita atualização, então provavelmente vai ter muita novidade. Provavelmente vai ter outras bolas, vai ter outros personagens e assim vai. Bom, mas conseguimos sair da terra. Já foi um grande avanço aqui nesse vídeo. Consegui sair da terra sem muita força. Agora com uma força level 8, eu tô conseguindo chegar quase no meu recorde mais rápido. Então, quanto mais você jogar pra cima, mais ganha, mais força coloca e assim vai jogando mais rápido. 6.000? Tá, 6.000. 6.000 ainda não saiu tanto da terra assim, ó. 6.400. Beleza. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos nessa. 5.000, 6.000, 7.000, quase 7.000. Quase. O meu recorde tá em 10.000, né? Meu recorde tá em 10.000. Será que eu consigo chegar na lua aqui hoje? Pode ser que sim. Quem sabe? Vamos, 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 vamos. Boa. Tá. Tem que ser melhor, né, galera? Tem que ser melhor. Não é bom que a gente tá... 12.000 foi meu recorde, caramba. 12.000, tá? Beleza. Vamos subindo, vamos subindo. 9.000 a gente vai... Eu vou passar meu recorde, né? Eu vou passar. Você também vai passar meu recorde, eu tenho certeza. Daí se você quiser passar o seu recorde e mandar lá no meu Instagram, mandar no meu Twitter, você vai conseguir me mostrar o seu recorde. Então você tem que me mandar lá no Instagram, no Twitter, que daí eu consigo ver, beleza? Só que daí você, sei lá, se quiser postar como foto, me marcar, porque o direct eu não consigo ver de todo mundo, porque é muita gente mandando direct. Ah, não, eu vou continuar. Vou ter que continuar, galera. Desculpa, o desafio quebrou. Agora eu tenho certeza que eu vou passar aqui o meu recorde. Passei o meu recorde, mas foi muito pouco, tá? Eu até arrumei aqui minha posição de apertar aqui no celular, porque tava meio desconfortável. Agora eu tô muito confortável aqui. Eu vou acertar todas agora, galera. Vai ser todas agora. Eu vou chegar na lua. Olha a terra. Dá pra ver a terra, hein? Dá pra ver a terra. Não, não teve como. Eu fiquei apertando, galera. Não teve como. Mas, ó, consegui bastante dinheiro. Aumentei meu power. Por quê? Porque eu quero mais força. Eu quero mais força. Eu quero passar. Já foi pra 120. Ok. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Joga pra cima. Joga pra cima. 500 já. Maravilha. Ok. 800. Tô ganhando bastante dinheiro também. Parece que tá... Tô ganhando 8. Antes não era isso, né? Acho que era 4, 3. Agora eu tô ganhando bem mais. Tá ok. Vamos subindo. Parece que conforme você vai tendo mais força e vai jogando mais forte, talvez eu precise de velocidade no lançamento também. Porque daí facilita na hora de pegar a bola. Talvez seja isso. Porque se eu tenho velocidade, eu consigo ter reflexo. E com reflexo eu consigo jogar a bola quando ela voltar com muita velocidade. Deve ser isso. Ó, mas tá bom, galera. Ó, 1.800 já. Vamos ver. 2.000. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente consegue. Acredita. Acredita aqui no God. Acredita no God, velho. No GD da galera. Ó, 4.000 já. Tá tranquilão. Tô com 10 de força. Vou passar meu recorde aqui dando risada aqui hoje. Ó, 5.000. 6.000. 6.000 já, galera. Já estamos na metade. Já estamos na metade. Shazam. 6.000, 6.000. Ó, 8.000. 8.000. Maravilha. Descendo, descendo, descendo. Vamos lá. Great. Great vai pra quanto? Vai pra quanto? 10.000, galera. Olha lá o meu recorde. Olha o meu recorde. 14.000. A gente vai passar meu recorde. Perfect. Vocês já até sabem, né? Vocês já até sabem. Olha só. 13.600. Foi por aí. E uns quebradinhos. Agora a gente passa. Agora eu vou passar meu recorde. Passei meu recorde 15.000. Até o momento não apareceu a lua, hein? Eu quero ver a lua. Perfect de novo. Perfect 16.000, galera. 16.000. Tá ficando um pouco complicado. Não deu. Não deu. Desculpa. E vamos jogar de novo. Vamos aproveitar que tem que continuar e vamos jogar de novo. 17.000. Parece que tem um limite por causa da minha força, galera. Por isso, olha lá. Eu apertei e fiquei apertando, mas eu não consigo. Então, o jogo é baseado nos seus upgrades. Então, é sempre bom a gente fazer upgrade pra conseguir ir além. Então, o meu melhor aqui no vídeo de hoje foi 17.874. Você tem que passar o meu recorde, se caso você quiser participar. E você me manda no Instagram ou me manda no Twitter. Você vê onde é melhor. Ou me manda até no Discord, se quiser também. Tamo junto. Eu agradeço por ter assistido. Se você puder deixar o seu like, bater o recorde de like aí. Eu agradeço bastante. Tamo junto, galera. Brigadão. Recomendem jogos de celular aqui pra mais desafios. Recomendem mais desafios também, que eu estou aceitando. Valeu, galera. Um grande abraço e falou! E aí